Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Uma subida sucedida! Aqui é a Black Lily! Ok, vamos pra cima! Olha a fumaça! Vamos lá! Vamos lá! Muito cego! Cuidado com seus olhos! impressions! Você é o cara? ?! E vergonha! Segura! Não é? Olha lá! E o que é dança? Bomba de fumaça! Redshot! Mal que parou! Granada! Fundo a 1, cara. 2. Fundo a 1, cara. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 8. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 21. 22. 23. 22. janela, janela passou o bando, caimando o bando matei, matei que mira hein missão bem sucedida granada de fumaça man, tem janela não velho adiar se quiser bomba a 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 ta afundando por causa do teu ping? o pai trouxe a solução no ping e acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples, clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar mano cão. Esquece, estourado. Câmbio Relaxa, novato. Já entendi. Bem entendido. Bomba de fumaça! Granada! Fire in the hole! Fire in the hole! Flash! Onde aparece tanto boneco por cima? Eu não entendo. Calma de fumaça! Onde aparece tanto boneco por cima? Calma de fumaça! Mas você vai ser na chuva de fumaça. Um pouco bem... Essa chuva de fumaça... É bom! Ainda não... Homem-B! Gramada! Land shot! Flash! A bomba foi plantada aqui! with some Raid Essa é uma boa Bomba de furas! Essa não deu a conta! Granada! Bumbo não! Deixado! 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 tá na base meu bem tá na base meu bem flash Flash! Bem-sucedida! Escuta aqui, o IC é meu! Bomba de fumaça! Flash! Olha, agora não! Capitão, fire in the hole! Toma a granada! Fire in the hole! Flash! Headshot! Gostante! Trinta, trinta, não! Não é aí, não! Pois não é! Vai ter base, base! V-site, V-site! Olha, agora não! Sem chance! Flash bomb! V-site! Ah, pelo amor de Deus, mano! Como é que pode isso, Dioc? Bomba de fumaça! Fuma! Fire in the hole! Flash bomb! Fire bomb! Take off the field! Fire in the hole! Não corta! Tá todo mundo B já, cara! Porra! Tanto é lá na live, mano! Impossível, brato! Não foi isso, cara! Não não, viu? Tomei! 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 Sucedida! Retrofei! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma